Bom, então a Serra do Espinhaço, ela já nos coloca, pelo menos o que eu coloque do meu ponto de vista, não é verdade nenhuma, simplesmente o meu ponto de vista. A Serra do Espinhaço, ela nos coloca uma primeira questão que não está aqui, que onde ela começa e onde ela acaba. Nós temos um ponto de vista de algumas pessoas que consideram que a Serra do Espinhaço começa lá em Belo Horizonte, na verdade, com o quadrilátero ferífero, e chega até a Bahia, na Chapada Diamantina. Até a Chapada Diamantina, aí começa a ter um problema. Por quê? Porque a gente não sabe mais qual é o elemento de definição. Se é a estruturação geológica, que está dando a definição daquilo que é uma morfologia, ou se é simplesmente uma continuidade orográfica, mas que no detalhe nos mostra coisas bem diferentes. Outra coisa também, e isso foi o resultado do Instituto de Geologia Esweig, lá em Diamantina, que ao ponto de ficar falando espinhaço, espinhaço, hoje, todo mundo fala o espinhaço. E a gente não sabe se ele está falando da Serra do Espinhaço, se ele está falando do orógeno espinhaço de 600 milhões de anos atrás, se ele está falando do supergrupo espinhaço, que é uma unidade litroestratigráfica, ou se ele está falando simplesmente de algo que ele gosta. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante que eu me coloco hoje. Eu, pessoalmente, eu acho que o quadrilátero ferífero não devia ser incluído no que se chama Serra do Espinhaço. Porque não há nenhuma continuidade estrutural, litroestrutural ou outra, e não há uma continuidade orográfica também. Se eu falar entendendo a questão do ponto de vista geológico, eu vou até a Chapada Diamantina e eu incluo dentro. Agora, se eu for pensar do ponto de vista puramente orográfico, morfológico, eu pararia com a Serra do Espinhaço mineira. Porque são duas coisas diferentes. Bom, agora, dentro desta Serra do Espinhaço mineira, que começa na Serra de Cipó, e é que acaba lá nos lindes da Bahia, nós temos duas realidades totalmente diferentes do ponto de vista geomorfológico, e eles têm um fundamento geológico para esta diferenciação. E aí, desse ponto de vista, eu acho que os geólogos têm uma obrigação de deixar clara, mas muito mais clara do que ela está sendo publicada e tudo, esta diferença entre o que eu vou chamar aqui de Planalto Meridional e de Planalto Setentrional. Aquela depressão de Couto de Magalhães, ela muda totalmente a realidade geomorfológica e também o embasamento geológico desta serra. Então, na verdade, são duas serras do Espinhaço aqui no estado de Minas Gerais. Juntando a isso que o Vale do Jequitinhonha, que para mim é o traço de união dessas coisas, ele se inicia aqui no Serro, próximo à Diamantina, mas que ele realmente adquire o caráter de Vale do Jequitinhonha a partir da depressão de Couto de Magalhães, faz também com que a gente tenha que tratar isso de um ponto de vista bem diferenciado. Eu acho que esta universidade tem a obrigação de invadir o Vale do Jequitinhonha com seus trabalhos, com seus estudos, nem com sua pesquisa científica. Porque Diamantina é a entrada do Vale do Jequitinhonha. É assim que eu a vejo. Eu a vejo bem diferente do que eu conheço do Vale do Jequitinhonha, a norte desta cidade. Inclusive, quando a gente falava do turismo, que eu justamente depois sou o VDD para o turismo, montei curso turismo na UFMG, e fiz parte aqui durante um tempo do Conselho do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste, incluindo Jequitinhonha, que virou, depois foi totalmente desvirtuado, a gente falava, de acordo com todos os atores, que Diamantina se comportava como a madrasta do Jequitinhonha. Porque, ao invés de criar polos de desenvolvimento turísticos que sejam centrífugos, Diamantina e o Cerro juntaram todo o dinheiro do Prodetour e funcionaram como polos centrípetos, polos que só puxam para eles e não lançam nada de vetores de desenvolvimento ou outro para o resto do Vale. Bom, dito isso... Não, volta. Dito isso, eu vejo essa Serra dos Pinhas Mineiras, com a parte meridional até Diamantina aqui, e a parte centrional, que pega o Vale de Jequitinhonha mesmo. Vocês estão vendo essa forma, essa forma encurvada, essa forma encurvada com a ponta que se lança para o leste, lá para mim ela teve um grande sentido do ponto de vista geomorfológico e até do comportamento geológico agora desta crosta, que a gente vai poder conversar mais tarde. E também temos uma coisa muito importante, os pontos mais altos, aqui na região de Diamantina, e depois, na verdade, você tem, de um ponto de vista médio, um declínio das altitudes para o sul como um declínio das altitudes para o norte, onde é mais qualificado, como também, se a gente pega todos esses elementos de serra que se lançam assim, a gente poderia recompor uma grande rampa, que hoje foi totalmente dissecada, recortada, e que se inclina para o leste. Então, é como se a gente tivesse tido um grande conjunto de relevo que sai lá do litoral brasileiro até a escarpa frontal da Serra dos Pinhais e que foi trazido de leste para o oeste. É claro que durante o evento geológico, o último evento tectônico de grande monta, que é o evento brasiliano, 600, 750 milhões de anos atrás, isto aqui correspondia ao que a gente chama da orogênese brasiliana, em que uma grande massa de crosta foi lançada sobre o cráton de São Francisco. Só que a organização do relevo atual da Serra dos Pinhaços, ela indica que esse movimento tem se repetido durante os períodos geológicos mais próximos de nós. E para isso, tem várias coisas, elementos que eu coloquei no trabalho lá, que eu publiquei, mas só para dizer que há muito mais coisas para se trabalhar sobre essa Serra dos Pinhais se a gente começa a ver com o olhar de geógrafo, com o embasamento geológico. Pode falar. E aqui eu vejo meus dois planaltos. Então, Serra de Cipó, a gente chega até a região de Diamantina, e depois, a norte de Diamantina, nós temos outra coisa. Do lado de cá, o domínio dessas rochas de Quartzite, conglomerados dos supergrupos Pinhaços, que formam todo esse planalto, tudo recortado e como se fosse amarrotado, e para a norte, nós temos umas rochas mais frágeis, da formação salina, espero que ela ainda chame desse jeito, e que forma um platô que é exatamente como esta mesa, cortado à faca, durante centenas de quilômetros, a partir de um pouco a norte do Parque do Rio Preto, e a gente vai lá, passa a região de Diamantina, chega até Virgem da Lapa, aquelas chapadas de Leliveu, e vai até Padre Carvalho e tudo, e uma mesa cortada à faca, só com uma saliência, que é a Serra de Gromogol, na região de Gromogol, onde reaparecem os Quartzitos do supergrupo Espinhaço, formando uma espinha que se alonga a norte-sul. Então, são dois domínios totalmente diferentes, mas que vão também nos ensinar, nós temos um... Se eu falar assim, é bom? Não. Parece a minha sala de aula, todo mundo lá no fundo, eu não vou chegar na frente, ué. Então, o que eu estava falando já? Da mesa arrasada, né? Aqui, nesse Planalto Meridional, esse Planalto de Diamantina, a discussão com alguns geólogos, bom, porque a gente fala que nós temos superfície de aplanamento, ou seja, que o relé foi aplanado durante os períodos geológicos recentes, de 20, 30, 40 milhões de anos para cá, e eles falam que, alguns falam que isso aqui era uma discordância geológica, uma discordância no momento da sedimentação, dos quartzes, tudo, que foi apenas revelada pela retirada de camadas superficiais. Só que, quando a gente vê essa mesa arrasada lá na frente, que entra em continuidade com isso, aí já coloca a questão de uma maneira totalmente diferente. Há realmente uma prova de que teve processos de erosão que arrasaram todo esse relevo, e a gente coloca isso para um período próximo do Mioceno, alguma coisa assim, vamos ver lá 50 milhões de anos, 40 milhões de anos para cá, depois da abertura do Oceano Atlântico. Próximo. Bom, então o que eu vou colocar é só algumas coisas, algumas fotos, algumas coisas, sobre esses dois planais, como eu os vejo de maneira diferenciada. Vamos lá. Bom, essa aqui, para mostrar essa ponta, não tem um apontador? Ninguém tem. Eu vou fazer aqui. Essa, para mostrar também, essa ponta, esta escarpa frontal do lado oeste, que mostra a progressão de todas as lascas de empurrão, é um relevo superestrutural, em que todas as sequências de rochas metamórficas lá, vão avançando sobre... Ah, beleza. Melhorou. Vão avançando sobre o cráton de São Francisco, com a cobertura de rochas do bambuí, e aqui também nós temos um elemento morfológico interessante, aqui é o rio Cipó, e olham como, aqui é o fronte de empurrão, que traz toda essa massa para cá, e exatamente na frente dele, as rochas do... os filites, os quartis, do grupo bambuí, se comportam ainda como releves muito dissecados com relação às mesmas rochas lá na frente. Quem faz uma sequência aqui, vai perceber que, à medida que a gente se afasta da serra em direção ao rio São Francisco, o relevo é cada vez menos dissecado, para mim, isso é mais uma prova de que esses movimentos tectônicos recentes, eles fazem avançar esta ponta de uma velocidade que é muito, muito lenta, mas com uma facilidade do ponto de vista geológico, por quê? Porque uma rampa de empurrão, que é uma superfície subhorizontal, é muito mais fácil a movimentar por um movimento de compressão, do que se a gente estivesse com falhas verticais, que seria praticamente impossível. Então, há uma potencialidade de movimentação aqui, e tem vários argumentos para dizer que há uma neotectônica afetando toda essa serra, empurrando essa serra para frente. Próximo. Bom, o Planalto Meridional, eu fiz aqui alguns perfis recortando de leste para oeste, ou de noroeste, sudeste, aqui, por exemplo, ou oeste para leste, até aqui. Tudo isso aqui é a extensão da Serra dos Pinhas. Aqui, mais para o norte, aqui, Curimataí, Serra do Cabral, Araçuaí, a Serra dos Pinhas acaba aqui no Vale do Rio Araçuaí, dando a descida para a Turmalina. Aqui, a gente chega até a Serra da Bocaina, o Rio Araçuaí cava um vale ainda dentro da Serra dos Pinhas, mais a montante. A depressão de Couto de Magalhães, que é um elemento fundamental nesta geografia da Serra dos Pinhas. O Planalto aqui, São João da Chapada e toda aquela área de concentração de garimpo anterior, e aqui, a escarpa vertical, aqui, São Tipólito, acabam aqui os resquícios do grupo Bambuí, e aí começa de novo o Planalto, com o morredor da depressão de Gouveia, a região de Datas, e Serra dos Pinhas acaba aqui na região de Milho Verde e tudo. E mais para o sul, Rio Cipó, Serra dos Cipó, também Scarpa vertical, e a Serra do Espinhas é mais estreita, acaba então por aqui. Se a gente pegar isso aqui, em vários locais, olha bem, inclinação para leste, inclinação para leste, inclinação para leste. Se vocês fizerem um monte de perfis, que a gente fala de perfis seriados, vocês vão perceber que esse Planalto está tudo inclinado para leste, saindo daquela coisa de detalhe, aqui está mais alto, aqui está mais baixo. Então, o Planalto Meridional muito dissecado, com picos, com vários fundos, sem ver e tudo, que vai diferenciar-se totalmente do Planalto Setentrional. Bom, a gente chega a ver esses paisagens maravilhosos, já a partir lá do Camelinho, e aqui também, do ponto de vista geomorfológico, temos essas formas arredondadas desses morros próximos ao Camelinho, por causa da textura muito fina desses quartitos, enquanto que, mais para frente, os quartos de origem eólico, tem, portanto, resultam de uma sedimentação fina, e, portanto, depois, eles vão se submeter a uma formatação mais arredondada, eles praticamente se comportam como granito, com aqueles pontões arredondados. Enquanto que os quartos mitos de origem fluvial, marinha e tudo, eles têm uma forte assimetria no material original, uma heterometria, e, portanto, eles vão responder de maneira a dar um relevo mais amarrotado, menos, então, isso também é uma diferenciação importante nesta geomorfologia. Próximo. Bom, o que não falta também é escarpas, com níveis de bases rebaixadas, de onde a gente tem grandes cachoeiras, sempre no meio, o relevo é controlado pela estrutura geológica precambriana, onde você tem uma frente de empurrão, você tem na frente dos quartos uma crista com escarpa, e entre uma outra crista de quartito, você tem uns filitos, às vezes, umas roxas menos duras, e aí vão formando vales, então, uma sequência de vales e de cristas ligados a uma organização litroestrutural que foi formada no precambriano, mas que, evidentemente, agora está sendo trabalhada pela erosão. Próximo. Dá para apagar alguma coisa aqui? Aí, melhorou, não melhorou? É, bem que eu falei, ué. Bom, então, a gente tem esse tipo de formas de relevo macro e meso, onde os quartos vão ditar as zonas altas ou sob forma de chapeuzinhos assim, sob forma de cristas, de escarpamento, né? Próximo. Mas tem alguns lugares onde esses quartos se encontram também em posição subhorizontal. É claro, porque esses empurrões, né? Eles são como grandes massas que navegaram sob forma de naps. Essa aqui é a cachoeira das maçãs, lá em Cabeça de Boi, na Serra de Cipó. É um lugar maravilhoso, quem não foi que já se programa. É a cachoeira de várias centenas de metros, lá na região de Conceção do Mato dentro, aí para a borda oriental da Serra do Espinhaço, né? Próximo. Bom, e aí dentro desse planalto, com essas esse planalto tem essas características da predominância do controle do reléio pelos quartidos e conglomerados, e essas alternâncias litológicas que são também adaptadas às alternâncias na organização estrutural que vem desses empurrões brasileiros de leste para oeste. Dentro desse planalto, nós temos uma unidade muito original que a gente vai visitar amanhã no campo que é a depressão de Gouveia, com esta massa de granitos que está se impondo lá, e lá também nós temos então as crises de quartite e de metaconglomerado que sustentam as escarpas fazendo um grande ciclo como se fosse um grande anfiteatro e no meio esses granitos guinais e que demonstram também a presença de eventos de aplanamento do reléio provavelmente de idade terciária e alguns deles nós temos ainda cascalheiras de quarzo muito espessas inclusive com presença de pepitas de ouro e por isso elas estão sumindo porque estão sendo garimpadas direto e o que sobra do garimpo é utilizado para encascalhamento das estradas esta depressão ela foi um grande laboratório de homofologia para nós nós temos então o alto da chapadinha que é uma superfície de aplanamento nos quartites que é a mesma regional e lá dentro nós temos uma superfície de aplanamento que é marcada por vários topos planos ocupados por cascalheiras dentro da depressão de Gouveia e agora dentro desta depressão esses granitos gnais comportam toda aquela província de Vossorocas que é uma das mais belas que eu conheço no estado de Minas Gerais e que são um laboratório de homofologia fantástico elas trazem as provas e os elementos de interpretação das Vossorocas como feições de erosão de origem natural porque elas existiam antes da presença do ser humano nós já fizemos datações que a gente chama de paleovossorocas datações por radiocarbono que deu 37 mil anos então 37 mil anos atrás já tinha Vossorocas lá eu mesmo quando eu trabalhei lá eu fiz uma pesquisa com todos os moradores da região os mais velhos e aqueles que já tinham 100 anos de idade diziam também que desde que eles nasceram aquelas Vossorocas estavam lá tem argumentos morfológicos que a gente pode ver amanhã para ver também que sendo feições naturais elas se repetem no mesmo lugar desde talvez até milhões de anos o lugar que é propício para a formação de uma Vossorocas vai 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 mostrar a repetição de Vossorocas no mesmo lugar ao longo de 40 mil 50 mil 60 mil anos é evidente que a atuação antrópica desses três últimos séculos ela introduziu elementos de expansão dessas Vossorocas de diversificação e até de nascimento de Vossorocas eu vi uma Vossoroca nascendo lá na depressão de Gouveia engolindo uma floresta engolindo uma mata a gente passa lá e a gente vai meia vem indicá-la tinha uma mata enorme e essa mata simplesmente da noite para o dia foi engolida por uma Vossoroca o que seria uma opinião contrária a tudo aquilo que a gente entende quando se fala de erosão a mata protege mas cada proteção ela tem seus limites frente a especificidades locais ou regionais lá dentro a gente fez trabalhos de de estratigrafia do período quaternário e lá também a gente percebeu ao recortar uma Vossoroca que nós tínhamos recortes antigos que foram preenchidos por massas coluviais e depois saluviais e que depois foram de novo recortados por nova fase de Vossorocamento ou seja sedimentos que tinham idade de 37 mil anos já estavam preenchendo uma forma de Vossoroca anterior e eles mesmos foram submetidos ao novo então eu só coloco isso para dizer o seguinte a região é uma região muito rica em ensino de geomorfologia em pesquisa para geomorfologia e praticamente o que foi feito a respeito é ainda quase nada e o interessante é o seguinte é que são regiões onde todos os elementos de análise estão expostos não precisa de jeito nenhum ser nenhum gênio para chegar a desvendar a história geomorfológica para desvendar toda essa evolução geomorfológica da região ela está ao alcance de qualquer um que queira mesmo trabalhar ir lá e ver anotar levantar e depois interpretar quando o Marcelino me fala ah mas você escreveu um trabalho que ficou uma referência é simples porque depois ninguém quis pegar e continuar as questões que estavam lá é porque naquele momento eu tinha interesse nesta região então eu acho que hoje esta universidade só que eu estou vendo lá 150 pessoas que poderiam se dedicar a isso agora o negócio é só começar né não há sinceramente não há nada de segredo está ao alcance de todo quem quiser fazer próximo o planalto setentrional aqui no norte barrocão grão mogol olha aqui a crista de quartito tá a crista lá da serra de grão mogol agora se a gente pegar o resto tudo releva mais mole do que aquilo que a gente estava vendo antes a serra dos pinhas para um pouco antes da descida para a virgem da lapa e vai até a fronte lá no município de barrocão a fronte da escarpa lá um pouco mais para sul aqui o rio Macaúbas Itacambira Serra do Cantagalo aqui o vale do rio Jequitioia Chapada de Acauã Turmalina logo antes de Turmalina o rio Araçuaí marca o limite da serra dos pinhas e um pouco aqui para mais para sul temos aqui a Chapada de Acauã o rio Araçuaí o rio Jequitioia e a frente lá as areias do rio Tabatinga um pouco antes nós temos aqui olha como aqui nós estamos com um aplanamento perfeito isso que a gente vai ver nas fotos para frente vamos lá para frente essa aí está mal localizada essa aqui era do planal setentrional para mostrar como que a gente poderia ter quartzites com laminação muito fina em posição sub-horizontal como ter quartzites de outra origem sedimentar inicialmente e que apresente um relevo enrugado esse aí é um trabalho que eu acho que tinha que ser feito fazer um mapeamento geomorfológico que nunca foi feito com base na organização da paisagem geomorfológica e relacionar isso com a geologia e a organização estrutural belíssimo trabalho com o campo fantástico para isso próximo bom então lá o que a gente vê é isso você já forma muita gente já é de lá já foi para lá isso sempre me impressionou cortar da faca e lá no fundo aquela serra onde tem grão mogol lá e tudo que é o que? uma lasca dos pinhaços que resistiu a erosão a este aplanamento que aqui está dentro da formação salinas agora abaixo deste nível nós temos uma dissecação de novo que corresponde a mesma dissecação que afeta o planalto meridional então o que não podia ser feito no planalto meridional por causa do domínio dos quartites dos moitaconglomerados foi aperfeiçoado sobre rochas mais moles apesar da presença de umas pequenas lascas de quartito no meio mas que estão também em posição com ligeira inclinação para leste próximo o fronte do escarpamento lá mais para norte mostra uma característica diferente o grau de dissecação dessa fronte é maior do que na parte sul na parte meridional e também aqueles relevos que sustentam a região de Grão Mogol agora olhem aqui essa cor branca que está espalhada aqui essa aqui vai diferenciar e teria que diferenciar a pesquisa geomorfológica nesse planalto setentrional por uma razão que eu vou mostrar depois essa aqui são fragmentos de quartzo que são oriundos da erosão dessa crista quartítica e conglomerática lá da região de Grão Mogol próximo bom uma outra questão que eu acho interessante que eu tinha atinado para ela na época e depois também não não levei a certo eu fiz aqui o perfil longitudinal do rio Jequitioia e aqui o perfil longitudinal do rio Araçuaí e aí me apareceu o seguinte é que o rio Araçuaí que tinha que se jogar no rio Jequitioia parece que é o contrário parece que lá o rio Jequitioia está mais alto do que o rio Araçuaí então isso aqui esse ponto aqui merece uma uma investigação hoje nós temos técnicas de de levantamento geodésico mais preciso e tudo mas por que isso aí vai ter que ver porque o rio Araçuaí ele corre ao longo de uma falha de grande extensão na direção sul sudoeste noroeste provavelmente tem alguma coisa a ver com isso próximo e aqui uma questão também ligada ao rio Jequitioia também que eu não levei para frente mas que eu colhi mais argumentos mais para frente que é o seguinte o rio Jequitioia nasce na região do cerro e aí ele vai em direção a norte só que aqui na depressão de Cô de Magalhães ele ele dá uma corrida em direção a noroeste para depois virar e entrar naquele cânion que se inicia aqui chega a 300 metros de altura lá onde hoje a represa é de Erapé então isso aqui me chamou atenção eu fui olhar eu vi que o rio Jequitioia ele cava um vale que penetra muito né em direção a leste então pensei peraí esse rio aqui isso aqui é uma situação anômala né até porque tem um me parece que o alto rio Jequitioia já tenha sido apenas a cabeceira do rio Jequitai e por que que ele virou depois para lá vocês lembram nossa inclinação de oeste para leste essa nossa inclinação do oeste para leste ela pode representar um basculamento através desse movimento que eu estava falando né que a partir de um certo momento a cabeceira do rio Jequitioia não podia mais ser para lá e ela se conectou a uma cabeceira do rio Jequitioia do palio rio Jequitioia que estava avançando mais para frente mais para sul bom aí recentemente dentro da nossa temporalidade aí de pesquisa aqui tem a Serra do Cabral e na Serra do Cabral pesquisadores sérios com publicação séria identificaram em uma altura bem compatível com os níveis aqui da Serra dos Pinhais identificaram terraços aluviais do Cretáceo com diamante ora a fonte do diamante está aqui tá a fonte do diamante está aqui para que os diamantes tenham migrado para lá inclusive as feições sedimentares mostram que esses sedimentos migraram para lá então durante o Cretáceo que tudo isso estava aplanado provavelmente o que é hoje o Alto de Quitiânia era apenas na verdade o Alto Rio de Quitaí ele tem depositado diamante aqui nessas áreas da Serra do que é hoje na Serra do Cabral e por causa desse soerguimento desse basculamento o Rio de Quitiânia então conectou-se e isso é corrente é corriqueiro em todos os rios brasileiros e olhem bem o Brasil tem uma peculiaridade do ponto de vista geomorfológico o Brasil desde 400 milhões de anos digamos desde a passagem do Precambriano para o Paleozoico o Brasil nunca mais registrou uma sedimentação marinha a não ser lá no Nordeste uma pequena incursão então toda a sedimentação das bacias das grandes o que a gente chama as grandes bacias intracratone a sedimentação ela é continental significa que desde aquela época esse Brasil está só erodindo e se ele está só erodindo é porque ele está sempre se levantando com relação ao nível do mar nós não temos sedimentação cretássica marinha nós não temos sedimentação terçária marinha nós não temos sedimentação marinha cenozoica é sempre erosão e isso é o sinal de que é uma porção de crosta que está sempre em movimento de ascensão então isso aqui e até o baixo de quitionia se a gente olha o mapa geológico claro que nosso mapeamento geológico é muito fraco numa escala de um por um milhão lá do da CPRM mas se a gente vê o depósito o depósito terciário quaternário que bem caracteriza o litoral brasileiro que é o grupo barreiras né se a gente vê o que sobra do grupo barreiras no baixo de quitionia e com relação ao como chama aquele rio da bahia é o rio rio não, não, não é maior o rio pardo rio pardo essa sedimentação é contínua totalmente contínua então eu acredito também que o baixo rio de quitionia devia se jogar no rio pardo né e que a migração dele para leste com vários rios brasileiros ela pode ser ligada a esses movimentos né naquela naquela hora não esquecem que o rio de quitionia quando ele vira para para leste né ele tinha um patrimônio que nos deixamos invadir pelos baianos né que são as quedas de de onde que tinha quedas no jequitionia ué quedas d'água cachoeira no rio jequitionia salto da divisa exatamente o nome bem diz em salto da divisa tinha umas quedas e antes dessas quedas tinha vários recortes do rio de quitionia dentro do embasamento mostrando que ele estava se readaptando pouco a pouco escavando uma plataforma que tinha sido secionada por falha os baianos construíram uma barragem que inundou todas as quedas e agora vão ter que mudar o nome da cidade agora vai ser o lago da divisa é ué próximo bom isso aí na verdade tem muito sentido mas não volta não dá pra discutir muito isso aqui é o levantamento de tudo que se falou sobre grandes superfícies de aplanamento no Brasil é relacionado com a região da Serra do Espinhaço né então no planalto meridional no planalto setentrional e aí a gente consegue fazer uma correlação né encontra uma boa correlação pra dizer que realmente se trata de vários momentos de aplanamento suerguimento aplanamento suerguimento dentro de uma escala geológica que vai até o cretáceo claro né bom mas isso aí é outro nível de investigação mas que também já é mais complicado e mais duradouro né próximo bom esse mapa é o mapa mapa geomorfológico da área de influência da represa de Erapé na época eu fiz isso como consultoria para o consultoria para o consórcio que implantou a represa aqui o rio Itacambeiro Sul aqui o rio Jequitianha né e aí aqui tem tem os vários níveis geomorfológicos mas por que que eu estou trazendo é porque essa aqui me ensinou uma coisa muito importante sobre a evolução geomorfológica da região e que eu estava dizendo necessita agora ser feita com mais porque trabalho de construir é trabalho jogado rápido né mas o que eu percebi é o seguinte aqui a gente está no no planalto setentrional tudo isso que a gente vê aqui são aquelas grandes superfícies de aplanamento cortada faca na horizontal e aqui tem aquelas cristas da serra de Grão Mogol né naquela na região de Cristália né e tudo quando eu fui fazendo perfis assim comecei a ver que o chão tinha cor diferente do lado de cá do rio Jequitianha o chão é vermelho do outro lado o chão é branco de repente e aí quando eu fui atrás depois vou mostrar um perfil é que aqui a gente está em cima da formação salina salterada com solos profundos latossos e uma laterita uma canga que aparece em vários níveis do lado de lá isto aqui some porque ele fica recoberto por um lençol de areia de cascalho que vem da da alteração dos quartos destas serras e que vem se espalhando para cá sob forma de grandes lenções ou seja isto aqui é um elemento cronológico que mostra que o afundamento do rio Jequitianha dentro desse planalto foi anterior à exposição destes quartos para eles serem desmantelados por isso que estes sedimentos quartos não passam do lado de lá do Jequitianha não passam para leste então eu acho uma coisa super interessante e ver também o que tem por baixo se o grau de alteração dessa formação salinas continuou depois ou se essa cobertura freou esse desenvolvimento e por que enfim tem muita coisa para procurar lá dentro próximo bom aí aqui eu peguei só três casos para mostrar também direções interessantes de investigação no planalto meridional no planalto setentrional aqui na altura de senador morão quando a gente pega uma imagem satélite lá do google a gente vê aqui planalto perfeito olha aqui tudo horizontal e aqui dentro vales com dissecação muito importante fundos inclusive tem um lugar em que os afluentes do rio araçuaí e os do jeito que tinha praticamente se tocam a estrada ela passa apertadinha daqui a pouco não vai ter vai ter que fazer uma ponte e é bom fazer logo enquanto pode se navegar lá porque depois tem uns trabalhos gigantes então eu tenho esta vista aqui vai lá esta vista me mostra olha que perfeita essa superfície de aplanamento e o recorte maravilhoso dentro dela que é um recorte recente ela está assim está bem bem anguloso e aqui o que a gente tem tem a formação salinas e nesses topos aqui nós temos latossolos com laterita e por isso que o eucalipto lá se estende para todo lado nós temos aqui até 35 metros de rocha alterada isso aí eu verifiquei isso com poços da copasa para extração de água então aquilo lá é uma feição que eu acho interessante do ponto de vista das paisagens do ponto de vista do avanço da erosão do ponto de vista da cronologia desses fatos pedológicos e geomorfológicos né próximo o outro caso é lá no entroncamento de turmalina aí eu volto àquela imagem né esse planalto maravilhoso perfeito aqui com essa crista de quartil lá na frente vem lá no próximo e aí o que seria justamente aquilo que eu estava falando antes aquela crista de supergrupos pinhaço na região de grão mogol essa formação salinas com essas depressões profundas aqui o vale do rio de quichonha do lado de cá nós temos latossórios com canga e do lado de lá nós temos lenções de areias quartzos e de cascalho como aquela foto com aquela cor branca de base das sempre vivas então teve um recorte aqui que foi anterior à deposição desse lençol portanto anterior à degradação desses quartiles para gerar isso o que que é isso? é muito interessante para estudar principalmente porque essa região aqui é maravilhosa a região de Botumirim Cristália e tudo tem paisagens lindas demais só o único problema é que um Botumirim o único banheiro que tem ele tem janela na altura de meio metro próximo mais a norte lá em Leliveldia Leliveldia é uma cidade que tem vários nomes tem Leliveldia São São Gonçalo de Minas eu acho e outra coisa e aí aqui nós temos então esta visão vamos lá na próxima e aí nesta visão temos também um negócio de geomorfologia fantástico para ser estudado por quê? porque quando a gente chega lá a gente começa a encontrar umas chapadas onde já não é mais a formação salinas que aflora são sedimentos terciários que a gente chamou na época de formação São Domingos que capeiam todas aquelas chapadas de Virgem da Lapa chega a ter cem metros de sedimentos que a gente vai ver depois e que mostram quando você vê um vale que recorta essa chapada você vê aqui a base desses sedimentos que vai se reencontrar do outro lado debaixo da chapada ou seja você tinha uma superfície de erosão anterior ao terciário que deve corresponder àquela que a gente estava vendo que depois foi soterrada por sedimentos que foram trazidos pelo rio Jequitinhonha eu acompanhei esses sedimentos dentro do vale do rio Jequitinhonha na altitude de 750 metros você vai acompanhando você vai achando eles quase na altura de turmalina mais ou menos na latitude de turmalina dentro do vale de Jequitinhonha o vale de Jequitinhonha aqui tem seis níveis de terraços aluviais que eu identifiquei tem que ter uma cadência de rebaixamento de secação do rio que também não foi estudado alguns deles agora dependendo do local já estão recobertos pelas águas da represa de Erapé próximo aqui esses sedimentos quando a gente começa a descida para a Virgem da Lapa aí eles vão aparecer aqui olha bem o tamanho e quando a gente vai descendo até chegar no contato com o embasamento são cem metros de sedimentos aluviais e o interessante é que aqui atrás desse colúvio aí vem a cor branca nós temos camadas de areia branca quarçosa perfeita e que intercala com camadas mais argilosas vermelhas que mostram como que teve uma intercalação entre sedimentos que vinham lá da serra de Grão-Mogol com sedimentos que foram arrancadas de áreas próximas lá da formação salinas também aqui tem um trabalhinho que a gente publicou uma vez rapidinho mas não tem nenhuma estratigrafia completa desses sedimentos próximo a interpretação que eu fiz na época e que precisa ser confirmada ou enfermada enfim trabalhada é o seguinte aqui nós temos Rio Itacão Beirussu Rio Jequitinhon e aqui sair da serra né e aí aqui a gente vai em direção à Virgem da Lapa esses sedimentos se encontram sob forma de vários topos de chapada mas eles se encontram também em turmalina turmalina está assentada sobre esses sedimentos e a altitude da base desses sedimentos em turmalina é mais alta do que a altitude da base aqui na região de Virgem da Lapa ou seja provavelmente tinha um fluxo também que vinha de turmalina em direção a umas forças tectônicas aqui são os graves lá de Virgem da Lapa né e tudo e aí que eu interpretei desse jeito a gente tinha uma superfície lá no mioceno aí no plioceno você teve uma formação de forças tectônicas que foram preenchidas por essa formação São Domingos e posteriormente teve um suerguimento regional que levou a essa conduziu essa dissecação para deixar o relevo sob forma de chapadas com sediments terciários que estão acima de tudo isso também é um outro tema para trabalhar dou até a dica o seguinte é que na região de turmalina além da altitude nós encontramos faces sedimentares que em alguns lugares são lacus de lagos né e de fluxo de detrides em massa e quando a gente chega na região de Virgem da Lapa a organização sedimentar é tipicamente fluvial então você tem lá a progressão de um sistema fluvial de lago para fluxo de detrides para fluvial perfeito que é também para então o que tem sobre isso é quase nada é apenas uma visão espiritual de um certo momento próximo aí aqui então turmalina né minas novas francisco badaro tudo isso aqui são essas manchas de sedimento virgela e tem do outro lado próxima rubelita então tem também a necessidade de fazer um mapeamento detalhado desses sedimentos e depois entrar ao longo do vale de quitionha mas aí hoje a represa já matou muitos pontos de observação né mas aqui já dá para fazer trabalhos durante uma década próximo bom a provocação com relação a geomorfologia espina é essa porque a gente podia ficar conversando 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 e não sai nada né e aí